Olá pessoal, meu nome é Fábio Roberti, eu sou formado como arquiteto pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo e há 13 anos eu trabalho para grandes empresas de arquitetura como Foster e Patrons. Estes são os principais projetos que trabalhei desde 2005 até 2013. Eu comecei com o AutoCAD e em 2008 todos os projetos foram desenvolvidos em Revit. Estes são os projetos de 2013 até 2017. O Enescape é um plugin fantástico de renderização para Revit, SketchUp, ArchiCAD e Rhino. Este curso seria sobre o Enescape para Revit e nós vamos ver desde a criação de cenas até exportar vídeos. Uma das principais qualidades do Enescape seria a rapidez e qualidade que ele exporta as imagens. Ele é realmente muito rápido. E durante o curso nós vamos ver e dar dicas de como usar o Enescape em reuniões com o cliente para valorizar o seu projeto. Tenha um bom curso! Enescape é um bom curso! Enescape é um bom curso! Enescape é um bom curso! Tchau.